Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para reterruir o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé contigo o mar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para reterruir o amor. O amor, realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé contigo o mar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram tudo novo para descobrir o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram tudo novo para descobrir o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tchau, tchau.